Fala aí, família. Tudo bem com vocês? Bom domingo a todos. Que o Senhor te abençoe. Prazer em estar aqui no canal Aqui se faz sua vida digital. Trazendo pra vocês também conteúdo de reforma e decoração, né? Em prova, vocês sabem, pra ajudar a Flávia Flores. Em breve a gente vai estar lá no nosso canal, né? Falando tudo o que tá acontecendo. A gente vai estar falando pra vocês. Continuem a oração e a gente já teve uma melhora hoje. A gente vai compartilhar com vocês já, já em breve. Fechou? Vamos lá, gente. A gente vai aprender tudo sobre efeito madeira. E por que o efeito madeira tem a ver com gesso? Porque tem a possibilidade de você trazer essas cores pro seu gesso. Tanto faz se for um ripado ou uma placa que o design cabe imitando madeira, entre outras coisas, tá? Então se você caiu nesse vídeo, já compartilha aí, se inscreve no canal. A gente vai trazer muita coisa top aqui. Eu já tenho mais de mil vídeos no canal aqui, se fazem, que não paga. E vai vir pra cá também, né? Pra ajudar. Porque o algoritmo do YouTube, às vezes, não vai entregar pra mesma pessoa, né? E eu sei que vai ajudar, tá? Fico impressionado com o nosso piso ali, né? Que nós pintamos. Então, a regra é clara. Piso, a gente usa o quê? Tinta pra piso, certo? Parede, nós usamos o quê? Desculpa, tinta pra parede. Não confunda as coisas. Quando a gente trabalha sobre piso, é fácil. Nós temos um produto que você consegue fazer efeito decorativo no chão. Qual é? Resina base d'água. Só existe esse. Eu ainda misturo com gel de efeito, fazendo a dosagem de 50 por 50, né? Porque eu consigo manter a força da resina. Porque o gel de efeito também é muito forte. Mas, é... Não pode fazer sem a resina base d'água. Então, se você não quiser comprar o gel de efeito, não compra. Não compra. Eu faço isso há muito tempo que funcionou, porque vai dar a mesma coisa. A diferença sim é que dá, que é algo que eu não tenho aqui a tábua agora, que me dá um alto relevo muito sutil. Quando eu passo a mão, eu sinto o alto relevinho. Então, eu acostumei a fazer isso, né? Eu acho gostoso, né? Pra fazer o efeito madeira. Quando alguém vem aqui em casa e passa a mão, eles acham lindo, tá? E parede. Parede é café com leite, porque você tem a tinta de parede, acrílica branca, tá aqui, eu vou tirar a placa. Uma parede lisa, né? Pra você trabalhar com carinho. Flávio, eu... Aqui, ó. Você pode usar o lápis de carpinteira. Então, o que você faz? Estica a régua, vem na paulada só. Não faça assim, assim. Porque senão ele pode dar esse efeito aqui. Eu consigo maquiar. Mas você que vai iniciar não consegue, né? Você tem a caneta piloto, né? Que é uma caneta que a gente chama de caneta permanente. Não usa piloto, porque vai manchar. Tá? E dependendo do produto que você usar, ele vai estourar com o tempo. Fechou até aí? E você tem também, né? O friso fitado, né? que a gente chama de friso inteligente. É o friso que você coloca uma fita. Vou fazer aqui pra que você veja. Ó. Você coloca uma fita aqui. Vou fazer umzinho só, tá? Tá? Ó. E outra fita aqui. O ideal é que você meça. Então, o que você vai fazer? O friso, sempre um tom mais forte. Aqui nós usamos aqui, ó. É, pra 250ml. Três tampinhas de marrom. Colocamos 20 gotinhas de preto, tá? E uma tampinha de vermelho, tá? Pra você ter esse marromzinho bem escuro. Certo. Fez ali, ó. Você vai ter... Vou aproximar mais aqui. Você vai ter que fazer o quê? Aplicar duas de mão, tá? Então, isso. Sinceramente, né? Eu gosto de facilidade, tá? Fica bonito? Fica. Mas, você vai ter que fazer isso em tudo. Então, você vai ter que esticar duas fitas em todos os frigos, tá? Quando você tirar a fita... Ó. Deixa eu botar aqui pra... Aproveitar. Tá? Fazer logo aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aí, você puxa. Fica um friso mais escuro. O ideal são duas de mãos. Senão, ele não vai aparecer quando você fizer o efeito madeira. Dependendo da cor que você usar, tá? Top. Ó. Vou dar só uma vozinha só. Pra nossa aula não ficar longa aí, tá? Lembrando pra vocês que eu vou vir aqui, né? Eu sempre corto, né? Alguns bate-papo aqui, né? Só pra gente... Ó. Esse é o friso inteligente. Olha como é que ele fica bonito, ó. Ó. Dá pra ver? Olha lá. Friso inteligente sem estar estourado o top, tá? Então, isso aqui é uma coisa que você pode fazer. Você pode fazer, tá? Fechou até aí? Então, três coisas pra fazer o friso. Lápis. Caneta permanente. Certinho. E o friso inteligente. Que seria uma coisa assim, né? Dá um pouquinho mais de trabalho. Fechou até aí? Seria uma cor madeira. Vocês sabem que pra fazer a cor imitando o marrom cálcre? Que é uma cor aí, né? Vocês sabem que a gente usa o quê? Marrom e laranja. Só isso e tinta branca, né? E também aqui, nos pigmentos que eu falei pra você, que é o gel de efeito, a resina à base d'água, certo? Entre outras coisas, é a mesma forma. Não vai mudar nada, tá? Então, a cor que eu mais gosto é... Vou te passar duas cores, tá? Uma eu vou fazer aqui ao vivo e a outra eu vou te falar. Você vai pegar gel de efeito. Ó. Gel de efeito, ele é bem leitoso. Deixa eu botar uma vasilha aqui. Deixa eu ver se eu acho... É tanta vasilha, gente. Aqui, ó. Vou botar nessa aqui, ó. Botar aqui na tampinha, ó. Você vai pegar gel de efeito, ó. Ele é totalmente transparente, ó. Ó. Vamos trabalhar sempre com 250 ml. Então, você vai pegar gel de efeito, resina à base d'água, verniz à base d'água, agar clírico, ou então, liquebrilho. Você vai ver corante marrom. Pigmento marrom. 250 ml, você vai usar duas tampinhas de marrom. Só isso, ó. Aqui não tem... Aqui não tem, né? Não tem 250 ml, mas a gente sabe no olho, né? Na cor, tá? Tá acostumado. Na cor que vai dar, eu vou te falar. É isso aqui. É isso aqui mesmo. Não tem como você errar. Flávia, eu quero mais claro. Como é que a gente faz quando a gente quer mais claro, gente? A gente bota mais claro. Flávia, eu quero mais escuro. O que é que a gente faz quando a gente quer mais escuro, gente? Bota mais tinta, tá? Mas essa aqui é a cor, ó. É uma cor muito sutil, muito suave, combina muito com o chão e combina muito com a parede. O que influencia muito é o que você vai usar pra fazer o seu fundo. Tentando pra vocês que eu tô trabalhando em cima de um fundo. Que cor? Aí, gente. Olha o fundo que tá aí atrás. Fundo branco. Certo? Deixa eu tirar esse som aqui, gente. Falei pra vocês que dá pra fazer em chão, dá pra fazer em parede, dá pra fazer no boxe, né? Não tem problema. O importante é que você saiba, né? As cores, né? Então, vamos lá. 250 ml da matéria que você quiser pra parede, você vai usar resina base d'água, gel envelhecedor, lique brilho ou verniz acrílico. Pra essa cor aqui, vocês vão ver a diferença, nós usamos duas tampinhas de marrom e uma de laranja. Fechou? Essa cor também, a gente chama ela de o quê? A gente chama ela de marrom cálcre, ó. Na tinta, tá? No gel, ela funciona diferente. Aqui, ó. Três tampinhas de marrom é mais acentuada, 20 gotas de preto e uma tampa de vermelho. pra ter o marrom mais intenso, tá? E aqui, fácil, tudo com 250 ml, porque, né, você consegue fazer e sobra. 250 ml de matéria, você vai usar, né, duas tampinhas de marrom, só isso, tá? Então, nós vamos, escolher aqui, ó. É muito fácil. Eu vou te mostrar ao vivo pra você escolher. Por quê? Eu tô trabalhando em cima de um fundo branco, não se esqueça disso. É coisa diferente, tá? Então, eu não tô fazendo a pigmentação que é o correto. A placa que você viu aqui... Você vai gravar e sai. Oi? Ó. Esse aqui é antigo, hein? Tem quase três anos ele, tá? Então, vamos lá. Vou passar só o marrom. Vou passar só o marrom pigmentado, ok? Então, vamos lá, gente, ó. É uma corzinha bem tranquila, ó. Pra você fazer, né? Eu fiz um quarto de bebê agora pra vocês. Não fiz um quarto de bebê, ficou lindo, ó. Olha que top, ó. Olha que cor linda, sem dificuldade. Flávio, o que você usou? Somente corante marrom, gente. Não fiz mais nada, ó. Olha que top. Passei. Ó, espalhei. Não precisa usar muito, não. Muito bom. Vou pegar o carimbo aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Olha que maravilhoso. Show de bola, viu? Ficou bonito demais, viu? É somente o padelão, tá? Olha isso, ó. Dentinho de borracha. Pega um chinelinho aí, alguma coisa. Faz os dentinhos, ó. Ó, vou mostrar de perto. Calma aí. Ó. O ideal, se você quiser mais acentuado, passa, né? Passa uma mão, espera cinco minutos, passa a segunda, vai ficar mais escuro. Mas olha como é que isso vai ficar. Vou mostrar de perto, ó. Vamos lá pra que vocês vejam. Aqui já é um trabalho que é muito usado, né? Na decoração e na reforma. É isso aqui. Ah, Flávio, eu amo verniz. Você passa. Aí, Plínio. Show de bola, viu? Essa cor ficou fantástica. Né? Fácil, né? Muito top. Em cima de um fundo branco, né? Como eu sempre falo pra você, né? Luminosidade, né? Fundo branco, né? É diferente de luminosidade. Aqui, se eu faço o fundo, né? Ocle, ou um fundo, né? Mais alaranjado, eu tenho mais luminosidade, né? Que é o detalhe aqui, né? Que dá ressalto pros veios. Mas, ó. Olha como é que ficou legal aí. Vai secar, não ficou bonito, Felipe? Top demais, viu, Flávio? Muito bom mesmo. Aí, ó. Show de bola. Né? Uma corzinha top. Show de bola. Ah, Flávio, eu queria um pouquinho mais escuro. Lembra que eu te falei? O que é que você faz? Você vai vir... Show de bola, meu amigo. Você vai vir se quiser uma cor mais escura. Falhou aqui. E vai passar depois de mão, tá? A gente vai fazer um sorteio bacana no canal. Bacana? E com certeza, o sorteio, eu vou chamar você. Pra que tá funcionando aí. Top. Show de bola, irmão. Ó, parabéns aí pelo seu trabalho. A gente tem muito orgulho de você, né? Pelo trabalho que você faz. E também pelo grande... Parcipar com vocês, meu querido. Abençoe. Valeu, meu irmão. Um abraço. Valeu, forte abraço a todos. Valeu. Gente, esse cara é show de bola. Uma humildade em pessoa. Um cara do bem demais. Você não tem noção como que esse cara é do bem, tá? Então é isso. Viu aqui? Flávio, isso vai secar. Pra você entender, se você achou bonito, isso vai ficar mais bonito ainda. E aqui você faz o trabalho que você quiser. Fez isso no chão. Fez isso aqui. A gente tem proteção, né? Eu já falei pra você. Três tipos de proteção. Resina à base d'água. Resina à base de solvente. Bernice PU. Flávio, se eu fizer em cima da mesa, posso até aplicar porcelanato líquido. Eu tenho porcelanato líquido, né? Sobre isso, né? Tá show de bola. Então, vale a pena você fazer, né? Pra quem acompanha minha mesa aí, sabe. Top. Olha que cor linda, né? Não é cansativa. É um tonzinho muito legal. Aqui no celular, pra mim, por causa do pixel da câmera, tá diferente, né? Não tá como eu tô vendo aqui. Tá muito mais bonito. Mas depois... Deixa eu voltar pra cá. Mas depois, o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Eu vou esperar secar e vou colocar lá em nosso Instagram pra que vocês vejam, né? Mas é uma cor bonita. O que vocês acharam dessa cor? Gostaram, gente? Ficou legal? Ficou top, né? Vamos lá agora aqui, ó. Vamos trabalhar com a segunda cor. Aquela cor que eu te falei aqui, ó. Laranja com marrom. Essa cor eu trabalhei ela até chegar próximo ao marrom Coutry, tá? Então, aqui é uma corzinha parecida com marrom Coutry. Ela também é muito bonita. Ela eu vou fazer diferente, tá? Eu vou espalhar a primeira. Vamos fazer um fundo levemente, tá? Um fundozinho, ó. Espalhar bem, ó. O máximo que você puder, ó. Com um pincel só. Não vou nem sujar mais, ó. Flávio, eu posso usar o rolo? Pode. Não tem problema, tá? Pode usar o rolo pra fazer isso aqui. É mais prático, mais rápido. Faz isso e espera em torno de três minutos, porque ele é pra dar uma secada, né? Você viu que com um pincel eu consegui espalhar bem. Poderia até espalhar mais, tá? E agora vem com a segunda aplicação, ok? Então a gente pega aqui agora. Agora é a dosagem pra gente sobrecarregar pra fazer os efeitos, tá? Olha que cor linda, galera. Essa cor aqui é a mesma fórmula do marrom Caltry. Olha aqui, nós conseguimos fazer ele no gel de efeito, ó. Maravilhoso, né? Dá pra ver nitidamente a diferença, tá, gente? Tô usando o pincelzinho da castor. Esse aqui é muito bom da Serra da Macia, tá? Top! Aí! Maravilhoso, né? Agora vem aqui, ó. Carimbuzinho. Eita, cara! Vocês não tem noção como é que isso aqui é bonito. Gente! Gente! Isso aqui é idêntico. Isso é muito idêntico. Só quem conhece, né? Eu já trabalhei com piso vinílico e conheço, né? Gente, isso aqui, esse é surreal. Meu pai do céu! Galera, pega a visão disso. Olha isso. Olha a diferença de cor, dá pra ver? Percebeu a diferença dos efeitos que eu fiz? Rastei mais, né? Então, os nós é você também que escolhe, tá? Gente! Olha isso. Olha o detalhe aqui, ó. Aqui, ó. Que fica da madeira, ó. Top, né? Duas cores diferentes, né? O que vocês acharam? Gostou mais de qual, gente? Comenta aí. De cima ou de baixo? Top! Vamos lá de novo pra receita, hein? Depois não fica me pedindo. De baixo, somente 250ml do produto. O que você for usar, já falamos no início da aula. Separando, né? Pra piso e pra parede. Duas tampas de marrom. De cima, duas tampas de marrom. 250ml do produto. E uma tampinha do laranja, né? Se você observar, né? Você consegue até ver, né? Um meia laranjado, né? Mas é, ó. Olha que top, gente. Eita! Que maravilhoso. E agora? Agora a gente vai pro tom mais escuro, né? Ó. Esse aqui é três tampinhas de marrom, 20 gotas de preto e uma tampinha de vermelho. E você vai fazer o seguinte. Vai colocar 250ml da matéria. Lembrando pra vocês que vocês têm que aprender o olho da cor. O que é isso, Flávio? Se você ver, existem alguns corantes que são diferentes, né? Existem marcas que o corante marrom não é marrom. Acho que é castor. Então, cuidado, tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui somente com essa cor. Depois a gente faz a mesclagem, tá bom? Ó. Somente com essa cor. Mesma coisa. Um pincel. É uma cor bonita, tá? Ó. Você vê que parece com um tabaco, né? Parecido um pouco com um tabaco, ó. Aqui, com um pincel. Eu já fiz o fundo. Quando você trabalha com cor escura, não é aconselhado que você dê muito destaque pro veio. Porque fica feio, tá? Então, o veio é mínimo mesmo, tá? É mínimo. Então, a gente passa a primeira demão. Pode ser no rolo, se você quiser. Fiz bancada, né? Então, não é repetitivo, né? É uma sacanagem que o YouTube tá fazendo, não tem jeito. E a gente vai dando um soco em ponta de faca, tá? Fechou. E agora? Vamos passar a segunda demão, gente? Pra gente mandar bala? Ó. Segunda demão. Essa é a parte que eu faço o efeito, tá? Ó. Vem aqui, ó. Sacramentei. Observa que ele tem uma cor mais parecida pro tabaco, tá vendo? Ó. Não chega a ser um tabaco, né? Mas, é mais escuro. Ó como é que ele é escuro. Eu tô trazendo pra vocês tipos de cores, tá? Ah, Flávio, eu gostei mais antes. Não tô falando isso. Você para no antes. Eu só quero te trazer conteúdo pra que você saiba dominar tudo isso aqui. Eu faço o efeito madeira com essas mesclagens de três cores. Ficam maravilhosas, tá? A minha esposa, vocês sabem, ela tem um canal chamado Elana que se faz. Dá uma olhadinha lá também. Ela traz muita coisa boa. Principalmente pra mostrar pras mulheres que é possível, tá? Aqui, ó. Mesma técnica. Ó, encostei. Ó, vou dar um arrastadão até o meio da tábua. Ó, 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 ó. Eita, cara. Esse aqui é muito top. Meu pai do céu. Não imaginava... Não imaginava que esse aqui ia ficar tão lindo. Que que é isso? Eu quero te mostrar algo muito legal. Você trabalha numa parede com carimbo. Esse carimbo da artesanal rolo, tá? Ele é pra argamassa, massa acrílica, massa de textura. Nós adaptamos ele pra virar também efeito madeira liso, tá? Eu já tenho ele há mais de três anos. Ele foi o primeiro que eu recebi. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Três cores incríveis. Incríveis. Esse aqui, pelo menos, eu achei melhor. Ó. Você tá vendo muito branco por causa da qualidade da câmera, tá? Mas aqui tá muito marronzinho, tá? Ó. Ó. Tá muito marronzinho, ó. Três cores, gente. Ó. Fácil, né? Dificuldade? Zero. Se eu trabalhar com verniz aqui, vai ficar lindo. Se eu trabalhar com verniz aqui, pra quem gosta, vai ficar lindo. Se eu trabalhar com um gel envelhecedor, uma resina, vai ficar maravilhoso, tá? Então, pra quem gosta de brilho, trabalha, né? Se você quiser fazer um destaque, eu não tenho como passar aqui agora um verniz, porque vai soltar tudo. Passou. Eu não preciso alisar. Por que eu não preciso alisar, Flávio? Porque, na verdade, eu vou passar o carimbo. Então, né? Tô só mostrando pra vocês aqui, ó. Pega o escuro, ó. Ó. Escurso. Eu venho agora com o mais clarinho. Ó. Uma mãozinha clarinha embaixo, lá. Ó. Com o mais clarinho embaixo. Vamos brincar agora. Ó. Ó. Ok? Espera aí, em torno de 30 segundos, vai. Repetimos a dose. Escura aqui. A nossa cor parecida com o marrom com a outra aqui. Tá bonito, hein? Só olhando assim já tá lindo, ó. E aqui? Você pode fazer isso, né? Em algumas madeiras. Fica muito legal. Né? Você dá uma... Uma queda de cores no efeito. E fica top aí. Passar aqui, ó. Ah, lembrei que eu esqueci, gente. Eita, cara. Para com isso. Para com isso, gente. Eu esqueci disso aqui, ó. Isso dá maior diferença, ó. Caramba, gente. Maravilhoso. Aí. Que é bom e faz, tá? Gente, top de bola, tá? Obrigado a todos vocês. Compartilha essa live aí, né? A gente vai trazer muita aula aqui no canal. Aqui se faz sua vida digital. E é isso aí, tá? E tá aqui, ó. Cinco efeito madeira top. Agora a gente vai vir, né? Com tratamento em cima, né? Para o que você achar legal. Flávio, eu amei essa cor. Não entra com verniz. Flávio, eu queria mais madeira. Entra com verniz, tá? Flávio, eu quero só entrar com brilho. Você tem resina base de solvente. E você tem verniz PU. Flávio, eu quero manter. Mas eu quero proteger mais. Resina base d'água. Vai criar uma película. E fechou. Tá bom? Tamo junto, gente. Um abraço. Obrigado a todos vocês. Que Deus nos abençoe. E tamo junto, tá? Valeu. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.